Agora foi, né? Então, esse trabalho é sobre a complexidade parametrizada da resiliência em banco de dados. Só um instante. Bom, esse trabalho eu desenvolvi em parceria com a minha orientadora, Ana Tereza, e ele vai ser apresentado nessa conferência, né? E que tá, que é International Colloquium in Theoretical Aspects of Computation, Computing, ou Computation, não lembro. Enfim, então, a apresentação, né? Eu vou, ao longo das sessões, descrever o problema, né? Apresentar um pouco da motivação do problema, apresentar as relações, obviamente, de onde ele veio, né? Qual é a sua origem. E vou falar um pouco de complexidade parametrizada, depois vou descrever exatamente quais foram essas ferramentas que eu utilizei pra expressar o problema e dizer alguma coisa a mais, né? Sobre qual classe de complexidade aquele problema pertence, e, enfim, são os resultados que eu obtive, né? Então, introdução, né? Primeiramente, assim, tá com, os slides estão com o inglês aí meio macarrônico, né? Meio, mas é pra evitar redundância no trabalho. Então, em particular, né? O problema que eu vou mencionar hoje, ele é o problema da resiliência, né? Em banco de dados, ele é, ele tá relacionado com questões de, o interesse em saber como seria possível fazer análise de dados, né? De uma forma a apresentar ali justificativas e explicativas, né? E explicações a respeito de determinados resultados de uma consulta, ou mesmo falar sobre a... como que mudanças, né, na base de dados afetam resultados de visões, por exemplo, do banco de dados, ou de uma consulta no banco de dados, certo? Alguns exemplos relacionados diretamente a isso, né? São problemas como propagação da deleção, né? À medida que você remove ali no banco de dados, como essas deleções no banco de dados vão alterar, eventualmente, uma dupla que vai aparecer ou não no resultado de uma consulta e explicar a causa de determinadas duplas aparecerem como resultado de uma consulta, né? Ou mesmo dizer quais, qual um conjunto de duplas que é responsável por dar determinado resultado para uma consulta no banco de dados, né? Então, o ponto principal dessa apresentação é que existe um problema fundamental que relaciona essas questões, né, em banco de dados, que é o problema da resiliência, né? Esses resultados de transformação e equivalência entre esses problemas são apresentados na referência aqui de 2015. São dois trabalhos, certo? Então, em particular, se a gente abstrair aqui o que é, de fato, um banco de dados, o banco de dados é um conjunto de tabelas, né? Cada tabela, ela possui linhas, né? Essas linhas a gente chama de duplas e os elementos que estão contidos nessas tabelas, a gente chama, ele é denominado ali conjunto ativo, acho que a tradução é essa, conjunto ativo do banco de dados, né? Então, por exemplo, você tem um banco de dados, você tem uma determinada consulta, né? Essa consulta, ela é uma consulta, no caso, que vai tornar, simplesmente, se é satisfeita, se é verdadeira ou não, num banco de dados. Nesse caso, é um banco de dados com três relações, R1, R2 e R3, né? E eu queria determinar, por exemplo, aqui, se o problema da avaliação, primeiramente, né? Determinar se é possível alguma tupla satisfazer essa relação, né? Repentemente, existem tuplas aqui, ou atribuições a essas variáveis que vão fazer essa consulta ser verdadeira. Bom, o problema da resiliência, então, consiste em decidir, ou melhor, em saber, né? Se existe um conjunto de tuplas que, removidas desse banco de dados, né? inteiramente, vão fazer essa consulta ser falsa, certo? Então, se essa consulta for, por exemplo, FI, eu quero saber se existe um conjunto D, né? Tal que, se eu remover um conjunto de tuplas desse banco de dados, essa consulta vai ser avaliada como falsa, certo? Ou seja, esse é o problema da resiliência. Existe, ou, na verdade, o problema da resiliência é formulado como um problema de otimização. Eu quero saber qual o menor conjunto que vai fazer com que essa consulta fique falsa, né? E a versão que a gente trabalha é como problema de decisão. A gente fixa ali um determinado valor para a quantidade de tuplas que a gente quer remover, e pergunta se existe um conjunto de tuplas que, removidos do banco, né? Vão fazer essa consulta ser falsa. Claramente, se você remover essa tabela toda do banco, né? Imagine aí. Você vai fazer, você vai fazer essa consulta ser falsa, porque essa relação, né? Da fórmula aqui, da consulta, ela não tem como ser satisfeita, já que essa tabela seria vazia, certo? Não tem como esse átomo ser verdadeiro. Então, a pergunta é, existiria talvez um conjunto de tuplas menor do que talvez dois, que faça com que essa fórmula fique falsa? Esse é o problema da resiliência. Em particular, se eu conseguir... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu voltar aqui... Existe uma... Existe uma valoração, né? Que faz com que essas fórmulas, ou melhor, que essa fórmula aqui fique verdadeira, e, em particular, se eu remover essa tupla aqui do banco, né? Não vai existir outra valoração. Existe uma outra atribuição, se essa aqui for uma valoração V1, por exemplo. Existe uma outra valoração que faz também a fórmula ser verdadeira, né? Mas, no caso desse exemplo, bastaria eu remover essa tupla, e essa fórmula, ela não poderia ser satisfeita. Então, basicamente, essa é a versão mais abstrata possível que a gente pode trazer aí do problema. Tudo bem? Então, o problema da resiliência, ele é dado uma fórmula FI, né? Eu tenho como entradas, né? Um banco de dados D, ou uma estrutura, né? Matemática D, e um natural K. E eu quero decidir se existe um subconjunto de tuplas, ou um conjunto de tuplas gama, né? Com tamanho K, né? Tal que, quando removidos do banco de dados, eles vão fazer com que a consulta ou a fórmula fique falsa, certo? Então, o D aqui é um banco de dados, e banco de dados relacional para a gente é simplesmente uma estrutura matemática relacional, né? A gente tem o domínio, tem as relações, eventualmente constantes, e por aí vai. Funções, talvez. A nossa fórmula é uma FI, é uma consulta conjuntiva, né? É uma fórmula em primeira ordem, com formato particular. E gama é simplesmente um conjunto ali de tuplas, né? Que a gente denota por conjunto contingente, né? Contingente, etc. O conjunto contingente, eu acho, não sei se é a melhor tradução, mas seria isso, certo? É o nosso gama. Então, essa é a versão de decisão do problema da resiliência. Então, por exemplo, um exemplo retirado de uma das referências, né? É um exemplo relacionado a... a essa tentativa de explicar, né? Por que que determinada dupla ou consulta se deu de determinada forma, né? Imagine aqui que você tem esse banco de dados, né? Aqui é o esquema do banco, por exemplo. E você tem uma consulta, né? Essa consulta, em particular, vai procurar pelos filmes, né? Que foram produzidos, por exemplo, pelo Tim Burton, né? Aqueles que tem Burton ali no nome. Certo? E ao final da consulta, ela está procurando o gênero, né? Dos possíveis filmes, né? Que estão relacionados aos filmes, enfim. E ao final da consulta, apareceram aqui musical, por exemplo, música e musicais, né? E o Tim Burton, ele não é conhecido como sendo um diretor, né? Para esse gênero de filme ou de produção artística, né? E o que acontece, eu não conheço Tim Burton, então, não sei exatamente. Mas o ponto é que eu gostaria de saber quais foram as tuplas desse meu banco de dados que ocasionaram esse tipo de, esse retorno, né? Esse resultado. Então, nessa tentativa de explicar, né? Analisar os dados, você, os trabalhos anteriores, eles se debruçaram sobre isso, né? Na tentativa de entender ali, tanto do ponto de vista da definição do problema, propriamente, como relações de complexidade, né? Outro problema é a propagação da deleção, que ela nada mais é do que uma forma geral da gente entender o problema da resiliência, né? Só que agora, em vez de tratar simplesmente com a consulta booleana, né? Que retorna sim ou não, eu trato com a consulta que ela tem algumas variáveis livres exatamente como essas aqui, né? E elas podem retornar elementos, né? Como, por exemplo, essa tabela aqui. Então, na propagação da deleção, eu procuro, né? O menor conjunto de tuplas, o menor conjunto de tuplas, né? Que, se deletados também, removeriam alguma tupla particular do resultado, certo? Então, essa é uma variação da... Ou melhor, a resiliência é uma variação desse problema de propagação da deleção para consultas booleanas, certo? Na verdade, identifica ali o menor número de tuplas, né? Que, deletadas de um determinado base de dados, vão fazer uma consulta falsa. Então, reformulando aqui o problema, né? Ou simplificando, o problema da resiliência para uma determinada consulta fixa FI, né? Dada um banco de dados e um natural K, decidir se K possui um conjunto contingente de tamanho K, certo? Com respeito à fórmula FI. Bom, o que é uma consulta conjuntiva, né? A gente já, informalmente, apresentou ali no exemplo anterior, uma consulta conjuntiva é uma fórmula em primeira ordem, certo? Que ela é composta por átomos, né? Ligados de maneira aninhada aqui por conjunções, uma sequência de conjunções, só que as variáveis desses átomos, eles estão quantificados existencialmente. No final das contas, uma consulta conjuntiva avaliada no banco de dados vai retornar um valor booleano. Vai ser satisfeita ou não, né? Tanto é que o nome é Boolean Continued Queries, né? No caso das consultas gerais, elas têm variáveis livres e eventualmente retornariam ali algumas duplas, mas não é o nosso caso aqui. Então, a consulta booleana, ela lida, né, eventualmente com conjunto finito ali de... Ela trata, na verdade, né? Utiliza conjunto finito de relações, né? De símbolos relacionais, né? Cada um desses símbolos com aridade em particular, né? Aridade sendo um natural. Tudo bem? E cada elemento aqui da conjunção, a gente denomina de átomo. Então, revisitar aqui um pouco sobre o que existe dos resultados, né? E o que é que motivou o estudo parametrizado, né? Então, os trabalhos anteriores que definem o problema da resiliência e, de fato, exploram resultados de complexidade computacional, eles, de maneira gradativa, né? Vão estabelecendo resultados de complexidade que tem uma característica muito interessante, né? que eles vão, de fato, dizer, caracterizar quando o problema... Quando o problema é tratável, né? É polinomial ou quando o problema, ele é completo para a ANP, né? Intratável, no caso. O que acontece, né? É que nos primeiros resultados, as consultas booleanas que foram consideradas, né? Elas eram livres de self-join, né? O que seria isso? Seria a repetição, né? De símbolos relacionais. Ou seja, eram consultas, eram formas em que cada símbolo do vocabulário só poderia aparecer na fórmula no máximo uma vez. Certo? E, para esse caso, né? Você tem resultados de complexidade e os resultados mais recentes, de 2020, né? Eles tratam, então, eles dão um passo adiante, né? Eles tratam... Justa, mas... Oi! O que é que é esse aqui? Eu acho que... É... Carry Conjuntiva. Ah, tá. Desculpa, de fato, tem razão. São carry conjuntiva, consultas conjuntivas sem repetição de símbolos, né? E, nos casos mais recentes, né? O estudo se desenvolveu em torno de consultas conjuntivas com apenas uma repetição de um símbolo de aridade 2, né? Binária. Você tem símbolos de aridade binária, no caso que foi tratado, né? E, em particular, os resultados obtidos foram para símbolos... uma repetição, né? Um símbolo de aridade 2, ele ocorrendo duas vezes, ou ele ocorrendo 3. Para cada um dessas classes de consultas conjuntivas, você tem vários resultados que vão relacionar com propriedades... como que eu posso dizer? Propriedades extraídas ali de uma representação gráfica, né? Como um hipergrafo. Então, você pega ali a consulta, você extrai uma representação em termos de um hipergrafo, e essa caracterização de quando é difícil ou não, ela está relacionada exatamente a alguns padrões que ocorrem nesse hipergrafo, né? Quando representado. Enfim, os resultados de complexidade para esses casos, né? Eles correspondem, né? No primeiro resultado de 2015, o que diz o resultado, né? O problema da resiliência quando a consulta tiver uma estrutura, né? Um objeto chamado, denominado tríade, o problema é NP completo. Certo? Na ausência dessa tríade, o problema, ele é polinomial. E o que seria essa tríade? A tríade, né? Não sei se ficou muito legal, mas a tríade, em particular, é um conjunto, né? Num... Deixa eu formular aqui. Deixa eu tirar aqui. A tríade é um conjunto de símbolos relacionais, certo? de tal modo que se eu pegar duas, dois elementos desse conjunto, ou melhor, para qualquer elemento desse conjunto, existe um caminho no hipergrafo, né? Entre eles, que não compartilha das variáveis, de uma variável que ocorre nos outros elementos da tríade, né? Então, um caso mais simples, ou talvez o mais fundamental, é essa tríade triangular, que ele chama, né? Ela, particularmente, quando você representa em termos de hipergrafo, agora, eu não estou lembrado da definição precisa do hipergrafo que é gerado a partir dessa... dessa... da consulta conjuntiva, mas, se eu não me engano, é um hipergrafo dual. Ele faz ainda... define ainda uma outra estrutura, né? Para representar essa forma. Enfim, na presença de algo como isso, na consulta, o problema da resiliência fica NP completo. Na ausência, o problema é polinomial. No caso, com... na presença de uma única, né? Repetição de um símbolo relacional para fórmulas com... vocabulário binário, né? E, no máximo, ou melhor, exatamente, duas relações, você tem um conjunto de outros elementos, aqui não estão todos, mas você tem a tríade, um caminho, uma cadeia, uma confluência, que vão caracterizar exatamente os problemas... o problema da resiliência que é intratável. Certo? Então, essas são as caracterizações. Na ausência desse, né? Desses problemas, desses padrões, a resiliência seria tratável via redução para um problema de fluxo, né? O que acontece? No caso adicional, aqui, com três ocorrências, né? Do símbolo R, o que é que acontece? Vários resultados distintos de... de intratabilidade são apresentados, né? Mas não há, exatamente, a caracterização precisa, né? dessa distinção clara, dessa dicotomia, né? Que existe entre tratável e não tratável, né? Quando, à medida que você vai complexificando ou aumentando a complexidade ali da fórmula, de como você escreve a fórmula, os resultados não são muito claros, né? Enfim, são esses três, esses dois trabalhos que foram apresentados são trabalhos extensos até, com uma infinidade de resultados interessantes, mas, o que eu percebi é que, à medida que você tenta, de fato, generalizar ou entender um caso geral em que o problema é tratável, essa abordagem, talvez, até onde eu consigo entender, ela fica difícil, né? De você realizar. Então, eu fui atrás, antes disso, né? Desculpa. Você poderia também, antes disso, né? De falar de complexidade parametrizada, você poderia tentar estudar o problema numa versão mais geral, né? Pensar no problema em que a própria fórmula é dada como entrada, né? Nesse caso, se você for tentar estudar a complexidade do problema e utilizar a fórmula como entrada, essa questão é uma questão que já foi tratada, né? Do ponto de vista de outros problemas em banco de dados, como, por exemplo, a avaliação em banco de dados, né? Então, a questão da avaliação em banco de dados, ela tem uma distinção clara de quando você fixa a fórmula, né? E quando você considera o problema da avaliação em banco de dados, a fórmula como sendo um dado de entrada do problema, né? e essa distinção do ponto de vista da complexidade, ela aparece como complexidade de dados, né? Que é o data complex, quando você fixa a fórmula e o que eles chamam de complexidade combinada, o combiner do complex, quando você analisa todas as entradas do problema, né? O que é, a dificuldade que causa nessa situação é quando você vai analisar a complexidade, cada elemento ele contribui ali com 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 quantidade de bits, né? Para, de fato, analisar o tamanho da entrada, né? E a análise, assim, mais precisa ou melhor, né? Do problema, principalmente do ponto de vista prático, ela fica muito prejudicada, né? Porque, do ponto de vista prático, o tamanho do banco de dados, em geral, ele é muito maior do que o tamanho da consulta, né? Então, em geral, você imagina, você poderia imaginar, né? A consulta como um elemento à parte do problema em si e o, a relevância do, da, eu estou falando aqui, desculpa, num caso de outro problema, né? Avaliação de banco de dados. Mas, tem claramente relação com essa, essa construção aqui, certo? Enfim, no caso do tratamento, né, que se dá o combiner complexo, acaba que, que o tamanho do banco de dados, ele prevalece, né? Como, como, uma informação ali para a complexidade do problema, né? E ele, como se ele dominasse, mas, mesmo assim, a expressão do problema, ele, ele pode ter, o tamanho da fórmula, como é o caso, né? Aparece no expoente da, em relação ao tamanho do banco de dados, né? Que contribui para a complexidade, enfim, do problema, né? Bom, então, uma outra maneira de abordar o problema seria lidar com todos esses elementos como dados de entrada, né? Como entrada do problema. E aí surge a ideia de trabalhar com complexidade parametrizada, né? Complexidade parametrizada consiste, então, em destacar um desses elementos, né? No nosso problema, a gente vai tratar, em particular, o problema, né? Da resiliência. Ele vai ter um parâmetro que é exatamente o tamanho do gama, né? Do conjunto de contingência. E a ideia, né? Do problema, ou melhor, a ideia da complexidade parametrizada, eu acredito até que tem pessoas que trabalham com complexidade parametrizada aqui nesse grupo. Talvez. Sim? Sim, né? Então, é... Ninguém trabalha diretamente com isso, mas tem meio que... Acho que o pessoal sabe o que é assim. Certo. Então, eu vou tentar dar uma explicação rápida sobre... Então, a tentativa da... Ou melhor, o conceito-chave, né? Da complexidade parametrizada é você tentar dar uma expressão para a complexidade do problema em termos de um parâmetro do problema, né? Que ele vai ser considerado fixo, até certo ponto e você consegue fazer uma relaxação dessa noção de tratabilidade ao ponto em que você elimina, né? Do expoente da entrada do problema a dependência desse... Do impacto desse parâmetro, né? Que você está considerando. Em oposição a isso, você tem uma classe de complexidade que é análoga, por exemplo, à exponencial em que você tem a dependência do parâmetro do problema em relação ao tamanho da entrada, né? No caso contrário, se você consegue reduzir, ou melhor, eliminar essa dependência, você cai em uma classe que é denominada tratada, né? Do ponto de vista da complexidade parametrizada. Então, em geral, a gente procura estabelecer resultados de problemas que são tratáveis do ponto de vista de um parâmetro, né? Você consegue eliminar da pendência desse parâmetro no expoente da expressão de complexidade do problema, né? Por vezes, a gente não consegue fazer isso, né? E o que se costuma fazer, existem milhares de classes de complexidade parametrizada, né? Você tem classes que elas possuem ali problemas canônicos, né? E as mais famosas, elas estão descritas dentro de uma hierarquia chamada hierarquia W. E talvez a mais importante seria essa classe W1. A classe W1, então, corresponde ali ao primeiro nível de intratabilidade, né? Então, em geral, ela tem, deixa eu ver, ela tem ali uma... Talvez ela induz um pensamento semelhante ao que a classe NP representa para a complexidade clássica, né? Uma vez que você estabelece que o problema é completo para W1, é pouco provável que esse problema, para aquele mesmo parâmetro, ele seja tratável, né? Da forma como a gente imagina. E, enfim, existem milhares de problemas aqui nessa hierarquia, né? E, em particular, o problema que a gente está tratando hoje, o problema da resiliência da forma como a gente vai considerar, a gente vai conseguir dizer pelo menos que ele está dentro dessa classe W1, certo? Então, é uma breve apresentação do que seria um problema parametrizado, né? Então, o problema parametrizado, ele é um problema de decisão com uma função de parametrização ou um parâmetro ali destacado, né? Em particular, essa função de parametrização, ela vai retornar um valor inteiro para cada uma das 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 entradas do problema, né? Então, o problema parametrizado é um par, que é k, né? Onde que é um problema de decisão, né? Para algum alfabeto. E k é uma função computada em tempo polinomial que ela vai dizer exatamente qual é o valor do parâmetro, né? Por exemplo, se esse meu problema de decisão for o SAT, né? Quais são os elementos que pertencem ao conjunto? São fórmulas satisfatíveis. Não é isso? Se eu disser que o meu parâmetro é o número de símbolos proposicionais ou variáveis proposicionais da fórmula, né? Do SAT, então, a função k, ela retorna exatamente para cada instância do problema a quantidade de variáveis proposicionais. Certo? Um exemplo simples de problema parametrizado é o problema que denominamos aí de PSAT, né? Você tem como entrada uma fórmula proposicional, você tem como parâmetro as variáveis, né? Do problema e você quer decidir se o problema, se a fórmula FI é satisfatível, se FI é satisfatível, eu acho exatamente isso, né? O que acontece é que o... Bom, esqueci do detalhe que eu ia apresentar, mas vamos então para o próximo, né? Bom, esse é um problema bem simples, né? Do ponto de vista parametrizado, talvez até ingênuo, né? Mas essa... Ah, o que eu ia falar é o seguinte, para cada problema, né? Clássico, à medida que você define parâmetros ou parametrizações diferentes, você está definindo problemas diferentes, né? Era essa uma observação que eu ia mencionar. Então, por acaso, se você definir um parâmetro diferente para o PSAT, você está definindo em complexidade parametrizada um outro problema, praticamente, que a gente pode dizer dessa forma, certo? E o conceito principal, né? Talvez da área de complexidade parametrizada é a noção de tratabilidade, né? Por um parâmetro fixo. Acho que essa talvez seja a tradução, melhor a tradução, né? É quando você consegue dar uma expressão, né? De complexidade, ou melhor, existe um algoritmo que resolve o problema nessa expressão aqui. Polinomial em relação ao tamanho da entrada vezes uma função arbitrária aqui do parâmetro, né? Qualquer que seja. A classe desses problemas que podem ser resolvidos nesse tempo é denominada FPT. Certo? Então, o problema da satisfatibilidade, né? Se o parâmetro for um número de variáveis, se você fizer a tabela verdade, gerar todas as linhas de avaliação, eventualmente você consegue resolver o problema em 2 elevado a k vezes o tamanho da fórmula. O tamanho da fórmula você utiliza para avaliar a fórmula para cada valoração. Então, claramente, né? De maneira até trivial, o problema PSAT, né? Ele é tratável por um parâmetro fixo. Certo? Então, essa é a definição, uma das definições principais, né? Você também tem complexidade parametrizada reduções entre problemas, né? No caso aqui, você tem também reduções de reduções estilo CARP, né? Que eles chamam na qual você reduz uma instância de um problema para a instância de um segundo problema, né? Em tempo polinomial. Só que dentro do contexto de complexidade parametrizada, para que faça sentido, né? Você ainda pede mais algumas coisas, né? Uma é que essa transformação de uma instância do problema para a instância do outro, ela seja feita, por exemplo, em FPT. Certo? E a outra é que o parâmetro, né? Da instância que você vai construir, ele não seja maior do que uma função do parâmetro original. Essa restrição serve para você não fazer reduções espertas demais, né? Muito espertas. Que você incorpora na redução a dificuldade do problema para dentro do parâmetro. Então, essa terceira restrição é para impedir esse tipo de situação. Para definir ali as classes parametrizadas de maneira robusta, né? Então, você consegue a partir de reduções desse tipo, definir classes, né? Ou problemas, né? Que são difíceis para determinadas classes e problemas que também são completos, né? Uma vez que eles pertençam à classe e também todos os problemas possam ser reduzidos a ele, né? Esse é um aspecto interessante que a gente pode comentar na hora que for apresentar os resultados, né? Enfim, você tem ali a classe FPT, os problemas que podem ser expressos, né? Possui um algoritmo com essa complexidade e uma série de outras classes que eventualmente não podem ter algoritmos com essa expressão, né? Então, a classe W1 sendo ela a classe representativa dos problemas intratáveis, né? Ela tem uma característica interessante que ela é definida por alguns problemas canônicos, né? No sentido em que por exemplo, para eu dizer que um problema a definição dela não é uma definição através existem, mas não é a definição mais usual, né? E útil não é através de uma máquina de Turing ou existem, mas não é. As definições mais práticas e utilizadas são definições por meio de um problema canônico, né? Então, para você, por exemplo, provar que um problema está dentro da classe W1, você apresenta uma redução, né? do problema que você quer provar que ele está em W1 para esse problema canônico. O ponto-chave é que essa classe W1 ela é fechada para reduções FPT. E se você conseguir esse tipo de redução, você está provando que o problema de fato está em FPT. A definição que a gente utiliza aqui para a classe, né? É a classe dos problemas que podem ser reduzidos por uma redução FPT, né? Para o problema da definibilidade ponderada, né? Com peso, né? Para uma fórmula de primeira ordem universal. Certo? Essa fórmula de primeira ordem universal, da forma como a gente representa, ela possui uma variável de segunda ordem, né? Uma variável de segunda ordem, ela sendo interpretada, ela vai representar um conjunto, né? Na verdade, um conjunto se fosse uma relação monádica, mas vai representar uma relação de qualquer idade. Certo? E aí, essa variável X, exatamente, ela tem exatamente uma idade S. E a gente define o problema da, define o weighted definability, né? Como sendo para uma determinada fórmula Φ, eu tenho como entradas é uma estrutura, um natural, o parâmetro é o natural K, e o ponto é decidir se existe uma interpretação S, né? Para a variável X da fórmula, que faz com que a fórmula, né? Seja verdadeira na estrutura dada como entrada, certo? E o S, em particular, ele tem K elementos. Então, deixa eu repetir aqui, a entrada é uma estrutura, você tem também como entrada o natural, o parâmetro. O parâmetro do problema é exatamente o natural que está relacionado com o tamanho da quantidade de elementos da solução, né? Então, o problema é decidir se existe uma interpretação da, 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 da variável X, né? Que vai, que tem K elementos e faz a estrutura ser verdadeira para aquela fórmula, em particular. Certo? Então, esse problema canônico que a gente utiliza aqui, ele é, é o problema que, que eu utilizo para, para trabalhar o problema da resiliência do ponto de vista parametrizado. Certo? Eu, como resultado, né? Eu vou mostrar aqui, que uma versão, né? do problema da resiliência. Ele é, ele pertence à classe W1, fazendo uma redução FPT, né? Para, em particular, para um problema de weight definability. Certo? Enfim, então, é uma tentativa aqui de, na verdade, a maneira como a gente consegue provar, Construir essa prova. Então, agora tem uma parte mais técnica, talvez, é, é, eu vou perguntar aqui. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Posso continuar? Por metade, pouco. Então, vou continuar. Essa parte agora, ela vai, é, ela vai, ela tem um pouco mais de, coisa de lógica. Ah, agora, vai, Nada, né? Então, essa parte tem um pouquinho mais de, de um tratamento de, de lógica, mas, é, manipulação do, de, 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 simplesmente, manipulação de algumas, de alguns conectivos, né? Então, o que a gente vai fazer, né? o objetivo, então, é, do ponto de vista da, do problema da contingência, Ou melhor, da resiliência, desculpa, é, expressar o problema, o conjunto contingente, né? Em termos de uma fórmula, de uma fórmula fi, né? Como essa. de tal modo que, eh, eu consiga também representar, ah, o meu banco de dados, em termos de uma estrutura, A, e, 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 concluir, na verdade, de que a fórmula fi, que eu construí, ela vai ser satisfeita, naquela representação do banco de dados A, quando, eh, existir, de fato, um conjunto S, né? Que, interpretado pela variável X, faz a fórmula ser verdadeira. E, em particular, esse conjunto S, é exatamente, o, na nossa redução, exatamente, o, o conjunto contingente. Certo? Tudo bem? Então, então, o que é que a gente precisa fazer, né? É, pra expressar o problema, né? Da resiliência, e dizer que, existe um sub, um conjunto de tuplas, que, após removidas do banco, eh, eu vou fazer a consulta ser falsa, né? Eh, eu vou construir uma outra estrutura, que vai, eh, ter como, eh, elementos, agora, as tuplas do banco de dados, pra que eu possa, né? De fato, falar sobre a existência, de um, de uma quantidade de tuplas, né? Existem em tuplas. Então, essa quantificação existencial, pra ser feita em termos das tuplas, eu preciso fazer uma pequena transformação na estrutura. É o mesmo que a gente faz, em relação a grafos, né? Se você tem um grafo, e você quer, também, expressar propriedades em termos das relações, uma coisa que você pode fazer, é representar o grafo em termos da sua, do seu hipergrafo. E assim você pode expressar propriedades que falem ali das relações, ou melhor, das arestas, né? Então, nós queremos expressar o conjunto contingente em termos das ferramentas lógicas, né? Para caracterizar instâncias positivas do problema da resiliência. Então, o que a gente vai fazer, né? É considerar tuplas como elementos ou objetos da estrutura. Então, a gente vai construir elementos que vão representar as tuplas das relações do banco. Então, a gente vai usar uma estrutura auxiliar, que a gente chama de banco de dados estendido, por eu não ter encontrado outro nome, mas, o que, de fato, vai acontecer é que cada elemento do banco de dados vai continuar sendo elemento desse banco de dados estendido, só que, além disso, eu vou adicionar as tuplas do banco de dados, né? A esse banco de dados estendido como elementos no domínio. Certo? As tabelas do banco de dados, né? Elas vão ser representadas como relações monáticas nessa estrutura estendida. Certo? Nesse banco de dados estendido. Bom. Desculpa a pergunta, besta. O que é que são relações monáticas? Relações monáticas são relações que possuem a aridade 1, ou seja, conjuntos, né? Eu acabei de perceber que os slides que eu fiz, eu, na pressa aqui de terminar as coisas, acabei cometendo um equívoco. Tem dois slides que estão fora de ordem, eu acabei de perceber agora, eu queria pedir desculpa, mas eu acho que não vai ter problema. Talvez eu tenha percebido agora que eu estou falando da resiliência já com as ferramentas de, com a ferramenta técnica que eu estou tentando apresentar, sem ter definido o problema propriamente. Então, vamos fazer uma pausa aqui de dois segundos, só para a gente se centrar, né? Então, vou... Ô, Alberto, desculpa, respondi a pergunta? Responda é respondendo, não lembrava da definição, há muito tempo que eu vi isso, mas está de boa. Então, tem esses dois slides aqui, estão os dois próximos, os três próximos slides estão fora de ordem, vou ter que corrigir isso. Então, é o seguinte, né? O que faltou dizer lá atrás, agora peço desculpa, espero que não atrapalhe a compreensão, né? O que se existe a respeito de complexidade parametrizada à resiliência, né? Então, o problema da resiliência, ele foi tratado, do ponto de vista parametrizado, como um problema dessa forma, né? Onde eu tenho um banco de dados, há o próprio, a mesma forma e o parâmetro K. Para esse, para essa versão do problema, você, a gente tem algumas respostas, né? Isso aqui realmente está errado, desculpa, pessoal. O que acontece, né? Esse problema, considerando como entrada, né? As três coisas, ele está, ele é, pertence a, ele é completo para a classe complementar em W1, certo? Esses dois artigos, de 2017 e de 2020, né? Eles apresentam aí os resultados para expressar exatamente esse resultado aqui, certo? em que é possível fazer uma redução do problema para o problema de satisfatibilidade, né? Com pesos. E também tem uma outra redução que leva o problema do clique, né? Do clique de, do K-click para um K fixo. Na verdade, K como parâmetro. E reduzir para o problema da resiliência nesse formato, né? Então, o que eu fiz foi tentar dar um passo para trás e tentar analisar o problema do ponto de vista da, 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 data complexity, né? Onde a fórmula é fixa, né? O que é que acontece? Aqui, a minha esperança, a minha expectativa inicial era conseguir, de fato, fixando a fórmula, conseguir mostrar que esse problema seria tratável. as primeiras tentativas foi exatamente no sentido de apresentar um algoritmo que, que, que fosse FPD para esse problema com a consulta fixa. Eu não consegui, né? E o que eu consegui, o que eu consegui mostrar foi exatamente a redução que eu estava explicando anteriormente, né? Tem coisa disso aqui. Então, voltando para, para a redução, né? Eu vou, eu tenho um banco de dados, né? Que é exatamente um conjunto de elementos e um conjunto de tabelas, né? Os elementos desse banco de dados é denominado domínio ativo, né? Ou simplesmente o universo, né? Desse banco de dados. E cada tabela, né? Do banco de dados é representada como uma relação nessa estrutura, né? Os elementos dessas relações são tuplas. O que eu vou precisar construir, né? É um novo vocabulário, sigma, para definir exatamente essa estrutura estendida, né? Onde esse sigma, eu vou introduzir aqui novas relações monáticas para cada uma das tuplas, no sentido em que uma determinada tupla, né? A1, A2, A2, pertence a uma determinada relação, né? RI, uma determinada tabela do banco de dados, se essa tupla aqui for denominada, por exemplo, T1, né? Essas relações T, R, I, aqui, né? Elas vão expressar exatamente as tuplas que pertencem à relação RI, ou seja, afinal das contas, a T1, ela vai pertencer à relação T, R, I, né? Certo? Então, eu transformei aqui uma tabela do banco de dados para uma relação monática RI. Então, eu digo exatamente, expresso exatamente dessa forma. Então, cada TRI é exatamente o significado para representar, expressar exatamente o significado da relação RI. Uma dificuldade que eu tenho para transformar uma estrutura na outra é exatamente recuperar as tuplas da estrutura, né? Eu poderia simplesmente só definir essa relação monática aqui, mas se eu quiser saber quais são os elementos que pertencem a essa tupla, só com essa relação eu não conseguiria. Então, para recuperar isso, eu preciso definir uma relação de incidência, que é uma relação aqui ternária, né? Que ela vai relacionar um elemento do domínio do banco de dados ativo, a tupla, e a posição em que aquele elemento ocorre. Certo? Eu adiciono ali uma nova relação ternária com mais elementos, né? E eu adiciono também uma relação monática que vai fazer exatamente a... Vai identificar exatamente quais são os elementos do meu banco de dados, né? Domínio ativo. Que vai servir para recuperar eventualmente esses elementos. Então, dada essa informação, o meu banco de dados, então, vai ser estendido, né? Vai ser uma estrutura de três tipos, com elementos provenientes do domínio ativo, elementos que representarão ali as tuplas, né? E naturais aqui até a aridade máxima, que vão representar as posições em que cada elemento pode ocorrer em uma tupla. E as relações são exatamente essas, né? De T1 até um TRL, uma relação monática de domínio ativo e uma relação ternária de incidência. Aqui, algumas considerações, a quantidade de elementos, né? No domínio ativo é D, quantidade de tuplas é N, certo? E cada tupla é um elemento desse conjunto aqui. São tuplas de alguma relação que, tais que, elementos de, de R, né? Não, melhor, R é um símbolo do vocabulário original e, 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 e a barra é uma tupla, né? É uma relação, é uma tupla da relação R. Certo? Então, o número de, o número de tuplas, ele é limitado pela quantidade de elementos do domínio ativo vezes, ou a quantidade do universo do banco de dados, elevado aqui à aridade do máximo, né? Das tabelas. Então, um exemplo aqui, por exemplo, se eu tiver um grafo, né, G, um conjunto de arestas e, melhor, um conjunto de vértices e um conjunto de arestas, essa tradução, né, de, de, é, banco de dados estendido vai representar ali um conjunto para os vértices, um conjunto para as arestas e o 1 e o 2 aqui para representar exatamente em que posição da aresta cada vértice ocorre na relação de incidência. Então, é possível obter um resultado que faz essa transformação, né? Então, existe uma transformação polinomial, na verdade, existem duas, uma transformação que leva o banco de dados a um banco de dados estendido e uma transformação que vai levar a uma consulta conjuntiva, né, que é verdadeira nesse banco de dados para uma consulta conjuntiva também, verdadeira no banco de dados nesse novo vocabulário sigma, certo? Então, é possível apresentar duas transformações exatamente descrevendo isso que eu falei aqui, né, que satisfaz essa propriedade, certo? um exemplo que a gente pode fazer é pegar uma consulta booleana qualquer, né, que tem que é variáveis quantificadas existencialmente, você tem aqui m átomos, né, cada átomo com variáveis existenciais aqui, primeira coisa que você faz para conseguir uma fórmula equivalente, né, num vocabulário novo, é fazer aqui uma, que a gente chama de relativização dessas variáveis quantificadas existencialmente, né, o primeiro ponto é dizer que todas essas variáveis que estão quantificadas existencialmente na consulta original, elas pertencem ao banco de dados ativo, né, e satisfaz também a fórmula original, né, a fórmula que a gente tinha antes, certo? Na verdade, a matriz aqui dessa sentença, certo? E aí, uma sequência de passos vão permitir definir uma fórmula equivalente, né, ou melhor, satisfeita também nesse banco de dados estendido no vocabulário novo, né, então a partir daí a gente transforma cada relação RI que ocorrer numa relação dessa forma, né, ou seja, existe uma dupla pertencente a uma relação monádica RI, e para todos os elementos da dupla, né, vai existir algum X, né, XP, numa posição P em particular, que vai estar naquela dupla YJ. E esse seria o segundo passo, a gente transforma para todas os átomos da fórmula, a gente faz essa transformação e essas quantificações existenciais aqui, elas podem ser externalizadas, né, então elas vão vir para cá, certo? Enfim, a sequência de passos, né, elas eventualmente chegam numa fórmula desse tipo, né, você tem aqui os passos adotados para transformar, você tem novamente aqui uma consulta conjuntiva, né, que vai dizer exatamente a mesma coisa que a consulta dizia, só que agora essa consulta conjuntiva, ela está, ela utiliza um vocabulário dentro desse, dessa estrutura, esse banco de dados estendido, certo? então eu vou utilizar essa proposição, essa transformação para construir a redução do problema da resiliência num problema de satisfatividade, de definibilidade ponderada, certo? Então, como que a gente vai fazer, né, eu vou, então, apresentar aqui a redução do problema da resiliência para um problema de definibilidade ponderada, no way definability, pux, para uma fórmula, para uma fórmula PC, por exemplo, né, certo? O que que eu tenho que fazer, então, é construir, partindo da, da, de uma instância positiva do problema da resiliência, né, que é exatamente um banco de dados e um natural K, construir uma instância positiva para o problema, para algum problema de definibilidade ponderada, né? Então, em particular, se você considerar a mesma transformação que eu acabei de apresentar, né, você imagina que uma instância positiva do problema da resiliência, ela, no banco de dados, né, sem retirar o conjunto contingente, sem retirar as tuplas do banco, essa fórmula, ela é satisfeita no banco, né, ou seja, é satisfeita na estrutura, então, você tem uma fórmula conjuntiva, né, dada dessa forma e, ela é satisfeita no banco de dados, relacional, né? Então, o, é, agora, né, partindo, então, é, desse fato que a própria FIA aqui, né, ela é satisfeita nesse banco de dados, né, eu vou tentar construir exatamente uma, uma fórmula PC que expresse exatamente o conjunto contingente de tal forma que, são duas transformações, né, de tal forma que as instâncias, que é uma instância positiva do problema da resiliência, ele, ele, é, seja uma instância positiva, eu consegui construir uma instância positiva para o problema da definibilidade com peso, né, ou seja, é, existe ali um conjunto contingente que vai ser interpretado em termos daquela variável livre e vai ser satisfeita, enfim, na, no meu banco de dados estendido, certo? Então, partindo, então, já da fórmula, é, da, da fórmula consulta conjuntiva, né, no vocabulário novo, sigma, de um banco de dados estendido, você vai ter, né, repetindo aqui a fórmula construída, né, você vai ter exatamente essa fórmula. Essa fórmula filinha, ela é satisfeita no banco de dados, né, originalmente. Então, se ela é satisfeita no banco de dados, né, o que é que, é, o que é que acontece, e sendo ela uma instância positiva, o que é que acontece se eu remover tuplas desse banco de dados e, e perguntar sobre a, a validade dessa fórmula, a satisfação dessa fórmula nessas, nessas condições, né, o ponto é que essa fórmula, ela vai ser falsa no banco de dados, né, já que ela é uma instância positiva do problema da resiliência. sendo ela falsa, ela, a negação dela seria verdadeira. Internalizando essa negação, no caso, você, pela equivalência ali dos quantificadores, né, você obtém quantificadores universais e consegue uma fórmula equivalente com essa negação, né, mais interna, né. Se você internalizar essa negação de tal forma, você consegue obter uma, uma implicação, né, você imagina que tem como se fosse um demoga, né, você consegue trocar os conectivos e negar todo mundo, todos os átomos, né, e por fim dá pra fazer uma pequena transformação e apresentar uma implicação desse jeito, né, ou seja, pra toda forma, pra todas variáveis de x1 até xq y1 até ym, lembrando aqui x1 e xq representam elementos do domínio ativo, y1 e ym são tuplas da relação, né, o que, o que acontece é que essa fórmula, ela não é, ou melhor, ela é satisfeita no banco de dados, né, no banco de dados com as, com as, é, melhor, ela é satisfeita no banco de dados, né, com, sem essas tuplas, né, tudo bem? O que acontece, né, se eu fizer exatamente a, uma, uma relativização muito simples, talvez, de, de dizer que existem esses, essas tuplas que eu vou considerar no banco de dados, né, elas não pertencem ao, ao, ao conjunto contingente, eu consigo construir uma fórmula equivalente, né, que vai expressar exatamente a, a, um banco de dados de que possui um conjunto contingente de tamanho no máximo K, né, ou seja, eu simplesmente considerei agora o banco de dados junto com um conjunto contingente mesmo e introduzi essa, na verdade, joguei pro lado da fórmula, né, essa propriedade da estrutura anteriormente não ter o banco de dados, né, antes ela não tinha, ou melhor, banco de dados não, não tinha um conjunto contingente e aí, essa, 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 relativização que eu fiz é exatamente para expressar que no banco de dados em si, considerando todas as tuplas, eu posso, eu posso relativizar as tuplas que não pertencem a, a uma interpretação do conjunto contingente e de tal forma que essa, essa nova fórmula, ela vai ser satisfeita se somente se aquela outra fórmula for satisfeita também, certo? Então, nesse ponto eu consegui definir uma fórmula FI-RES, né, de tal modo que, né, a transformação que eu apresentei anteriormente de um banco de dados, né, para, para um banco de dados estendidos, ela corresponde exatamente a transformação a uma redução FPT para o problema da resiliência e para o problema Weighted Definability com fórmulas universais, né. final das contas essa transformação ela indica exatamente que o problema pertence a W1 e esse é o resultado que eu queria apresentar, eu acho que eu passei do ponto já, né, ou não? Eu acho que tem mais três minutos menos. Três, então eu vou resumir aqui. A fórmula como está escrita, né, ela tem uma variável de segunda ordem, né, esse x aqui livre, né, ocorre no livre. Se eu quantificar essa variável livre de maneira existencial, né, eu posso simplesmente transformar essa fórmula φres não existe o x φ né, esse x grande aqui. E essa fórmula aqui, ela corresponde exatamente a uma fórmula monádica, né, de segunda ordem. x é uma relação monádica e a gente consegue dizer, por exemplo, que como um resultado, né, um corolário, dizer que o problema ele fica tratável se você considerar um outro parâmetro, né, em relação ao banco de dados, que é o true width, né, que é exatamente quão é parecido com a árvore, se dizendo em poucas palavras, né, esse grafo, esse banco de dados se parece, né. em particular, utiliza o teorema de Curselli, que é exatamente uma, sei lá, uma ferramenta poderosa para dizer que problemas que são expressos, problemas que são expressos em lógica monádica de segunda ordem podem ser resolvidos em tempo polinomial para a classe de grafos, né, um true width limitado. No final das contas, né, para resumir, né, a gente consegue dizer que o problema, ele pertence a W1, mas um resultado de, por exemplo, que aquele resiliência, ele é completo, eu ainda não consegui, né, e algumas outras relações do problema, né, da resiliência, da forma como que eu tentei tratar, eu gostaria de estender para o problema relacionado ao combiner complex, considerando todas as, o banco de dados, a fórmula e o parâmetro como entrada, né. Uma possibilidade, né, aqui são os resultados que eu apresentei, né, outra possibilidade é considerar, bom, aqui são as referências, né, os artigos, eu posso compartilhar também o slide, se for o caso, e uma outra possibilidade que eu penso, que eu penso ainda bem trabalhar, é tratar com um problema que ele é natural para a classe co-w1, a certa ponto, ele é natural, a maioria dos problemas que são completos para a w1, ou pertencem a w1, eles são complementos de, ou melhor, problemas que pertencem ao complemento de w1, eles são dados de uma maneira artificial, né, você diz que é o complemento de um problema que já está em w1, por exemplo, o clique, né, o k-click, você define como complemento do clique, enfim, é um problema que pertence a qual w1, e esse problema de deleção de vértices, né, vértices, ele é um problema natural no complemento. Então, uma das coisas que eu me questiono e me pergunto, né, é como analisar esse problema, eu não sei se já foi feito, em termos de um parâmetro desse, desse, desse subgrafo aqui, né, desse vértices, desse conjunto de vértices aqui, desse subgrafo H, né, enfim, o problema, só para resumir, é decidir se existe, se é possível remover, K-vértices de G, tal que o grafo resultante, né, não tenha um subgrafo isomórfico H. Então, por que isso, né, essa noção de, 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 consulta conjuntiva e subgrafo no banco de dados, ela, 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 ela pode ser obtida, ela tem uma correspondência, né, procurar um subgrafo que satisfaça uma determinada consulta, né, conjuntiva, é exatamente o caso do conjunto resiliente, se eu tiro aquele conjunto contingente, se eu tiro o conjunto contingente, aquela fórmula passa a não valer mais, não é isso? Então, eu penso em, eu já procurei, selecionei algum material para ler, que exatamente, é o estado do problema, quando, você tem algum parâmetro relacionado a esse, esse subgrafo aqui, enfim, esses são os caminhos que eu penso ainda, quando tiver tempo, estudar um pouco. É isso, basicamente é isso. mas a gente tem que ser